Bom dia, bom dia a todos, estamos aqui na praça de Paracuru, na frente da igreja aqui em Paracuru, só lembrando aí, que algum motorromeiro que eu vi, ou que vi esse, esse filme, chegando aqui em Paracuru, no lado da igreja, pelo que eu disse, só tem um local que dá para os motorromeiros estacionarem, é lá no Ronco do Mar, então chegando aqui ao lado da igreja, segue sentido ao sol nascente, aí a gente vai chegar lá mesmo no estacionamento muito bonzinho, bem pertinho, na orla mesmo, na orla marítima, aí a gente vai dormir lá sossegado, eu dormi essa noite aí, muito bom, tranquilo, tem uns quiosques, e é maravilha, a movimentação aqui nesse Monco do Mar é mais sexta, sábado e domingo, durante a semana, é mais tranquilo, pois é, nós estamos aí, mais tarde eu vou dar um rolê, mais no centro ali, ver mais alguma coisa, informar aí os companheiros que estão nessa jornada, valeu!